Mais uma, hein? Sabe que... Essa mamacita me excita, não compara Olha a bolha de velhina, selvagem, pique e safa Futuro como tudo que ela gosta É lindo como ela joga de costas Então toma na minha cama, sei que cê gama Quando o pai bota Toma que é só brotada, não é só danada, vem cá gostosa Então toma na minha cama, sei que cê gama Quando a mãe bota Toma que é só brotada, não é só danada, vem cá gostosa Vai chegar na tua direção, tira teu é, vai te dar pressão Tá gamado, não é malandrão, não é só postura de malvadão Se dá pra ir, não pode parar, não é só danada, tu vai gostar Só cuidado que eu sou um perigo, mexe comigo, vou vencear Então toma na minha cama, sei que cê gama Quando o pai bota Toma que é só brotada, não é só danada, vem cá gostosa Então toma na minha cama, sei que cê gama Quando a mãe bota Toma que é só brotada, não é só danada, vem cá gostosa Só não para, eu tô bebendo Com sua boca dá um talento Não adianta resistir se não pode chegar Com a rogão, não me deixa sem ar Com a rogão, não é só danada, vem cá gostosa Com a rogão, não é só danada, vem cá gostosa A noite é mais uma